o salve para mim começar mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo muito feliz porque o canal tá começando bastante mulher e aquela frase e aquele editado mano sem perguntar para se aproximar de ninguém e se você tem um sonho nunca desista apenas começa a cantar o dia vai chegar o dia como o Rian fala o dia vai chegar o dia família mano chega de enrolação bora para o vídeo aqui porque hoje eu vou lançar um react absurdo que tá em alta o nome da música da noite paulista com os MC MC IG e SP MC Paiva MC Luke Gab MC PH tá ligado de teoria mano de novo essa música tipo não de novo né porque agora a pouco os caras lançaram a música favela que tinha o IG e SP MC Paiva e agora vamos gravar essa outra também tá em alta porque quem são os absurdos e é isso aí rapaziada como eu sou muito falando o pai eu tenho que gravar essa música porque o cara é absurdo nos os ritmos absurdo tá ligado daquele jeitão ó cabelinho na régua as correntonas que nem do pai só que não você é o bicho é o mesmo hein doido vamos lá rapaziada vamos curtir esse som e falar o que eu acho dessa música né porque é um hit de milhões macho no que é dois mil anos depois tá começando hein a noite paulista ampliando as vistas se o assunto for resumo job e bandida 4M aplica maloqueiro mídia nós que tá um salve liberdade pro parceiro PH e ela brisa no que eu tô pensando consumindo avaliando vivenciando no resumo vou lucrando com os cafetas lá da norte baby baby a palavra é voada é muito forte até rima com a parte e o pai que vem com cara de serim assim gosto de puta de uísque de gin só bomba de ás e não fumo um finim gosto assim joga pra mim instinto do madrack sempre a contagem de gosto de puta de uísque de gin só bomba de ás e não fumo um finim gosto assim joga pra mim instinto do madrack sempre a contagem de eu não vou nem rocar de poche que a quantidade de piranha que eu pisquei só cabe na minha vilata fogo no forte só sacanagem vem sem manha porque se for pra atrasar nós vai brecar tá bom pela passada ela sabe o menino é caro pelo brilho do cordão ela enxerga meu ouro pela picadilha o gordinho é milionário mãe não se esqueça que a humildade é meu tesou já bate faz o coração dos maloca bater errado mas eu tô malato que esse tipo aí eu boto com tesão só pra esvaziar meu saco mas não para nós só dá um tempo elas tá com fogo e nós tá com vento hoje a nossa paz ficou o momento cês nunca vai prender os meus pensamento os vai aprender lucumão nós só viveu a rua as pátio igual já de picô tá vindo cê minua pra me vingar da escravidão com as branca hoje é cua eu sou artista mas a cor black de viatura eu vi lá sua filha na foto do foco do show eu vi lá eles não querem ver preto vencedor eu vi lá você querendo ser tudo o que eu sou eu vi lá os 4M não é crime cio assustar quando viu o menor passando na quebrada com alto ao invoque branca interior tudo vinho igual drink da dama tô na indecisão onde levo ela pra jantar se fulbozinha na sultão rola no pontuar cê quer ver as estrelas no melhor paladar seu cheiro é framboesa faz se apaixonar mas depois de seu penteola já bati a prata na cara da bebê que se acha pros amigos né no onifam vários assina deseja até cobiçar eu vejo tudo ao vivo sei que sorri das mulher bico sujo pula alto até se pernil v-boy um forte abraça e se corre bem mais que o seu é um sushi que grita muito nós é limpiando a mudo se eu tenho dois ouvidos e uma boca eu mais escuto eles fala mal que anda junto com lock não me misturo nós é 100% certo Gosto de puta de uísque de gin só bomba de ice não fumo finim gosto assim joga pra mim instinto do madrag sempre é contagem de gosto de puta de uísque de gin só bomba de ice não fumo finim gosto assim joga pra mim instinto do madrag sempre é contagem de é revoado ou putaria o nome sei que escolhe passa minha quantia que hoje só tô no recolhe as ordinária mole bem crazy de gole quem fala mal de nós as próprias palavras engole invejoso só se morde ao ver os 4m passar se não tem habilidade então assiste nós jogar é que de alguns tempos pra cá tá tudo uma maravilha e só tende a melhorar os mesmos moleque que passou necessidade e hoje a realidade é diferente pouca vaidade lança algumas tatuagem e alguns carros da garagem tritar no dente a beat fala que é miragem eles tenta pilantragem mas não aguenta bater de frente eu tô vivendo a sacanagem todo dia hidrovaçagem impossível ficar carent tá tudo ainda querendo viver comigo 4m tá na pista junto com os menor perigo e da fama nós se diverte várias sobe várias dentes picadilha de bandida tá louca eu viro chefe o trem carregando o golpe então se envolve vem com a sua chama que eu vou conduzindo elas quer que eu pego forte e quer várias vezes dia brota só ela no outro vem com mais três noite paulista jovem bebê querendo tá no pinhão com os maloqueiros melhor comida pode escolher que eu vou pagar em seguida vem você gosto de puta de whisky de gin só bomba de ácido não fumo finim gosto assim joga pra mim instinto do madraque sempre a contagem de gosto de puta de whisky de gin só bomba de ácido não fumo finim gosto assim joga pra mim instinto do madraque sempre a contagem de o 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